A Prefeitura de Goiânia começou a sexta semana de testagem da população para a Covid-19. Gente, o assunto é sério, viu? O foco agora é a região sul da capital, que concentra o maior número de casos da doença. Essa é a segunda vez que a testagem é feita na região sul de Goiânia. Agora na escola municipal Benedita Luíza da Silva de Miranda, no setor Pedro Ludovico. Isso porque os bairros da região sul são os que apresentam o maior índice de casos da Covid-19 em Goiânia. O setor Bueno lidera a lista com mais de 1.400 casos, seguido pelo Jardim América com 959 e Oeste com 866 casos. O setor Pedro Ludovico já registrou 643 pessoas com o novo coronavírus. Com a mãe internada em estado grave na UTI com a doença, Ernesto aguardava o resultado do teste para saber se também foi contaminado. Vim fazer o exame para ver também, porque a gente acaba tendo um contato. Já tinha testado negativo, mas de qualquer forma vim refazer o exame para testar. Do grupo de risco, Paulo também foi fazer o exame. O que você está com quanto exame? 63, mais um fator que a gente tem que estar sempre preocupado, né, para se tiver, cuidar rápido. Além do exame dentro da escola, a prefeitura também oferece o teste no sistema drive-thru. O trabalho aqui está muito bom, viu, muito organizado. Eu distribuí a senha lá no começo, ninguém tem jeito de curar a fila. Chega ali, antecipa tudo, a gente já traz preenchido, traz a caneta e faz tudo excelente. Mas tem gente que gostaria que a entrega do resultado fosse de outro jeito. O que você acha de fazer o teste no drive-thru, mas ter que descer do mesmo jeito para guardar? Acaba que você acaba se expondo ao vírus mais uma vez, porque existem pessoas infectadas também, então acaba você tendo contato com outras pessoas. Deveriam criar o método de você fazer o exame através dentro do carro e sem sair também pegar esse resultado.